A gente teve alguns problemas, amortecedor e correia, a gente ficou sem a correia do alternador e daí ficou sem direção hidráulica também, então eu tive que poupar um pouco para conseguir chegar com a bateria aqui no final do apoio, mas foi legal, foi legal, eu acho que agora daqui para frente vai definir mais o rali e está um ralinho bem difícil, bem técnico, muito liso, então está gostoso de pilotar.